Opa, e aí meus jogadores de Firo Firo? Todo jogador de Free Fire é corno E aí rapaziada, tranquilo como esquilo? É tudo legal né? Calma, calma, calma aí, mano, você já sabia aí que chegou o novo evito aí do Free Fire que dá pra ganhar até 20 mil diamante? Eu tô passada, chocada Meu Deus Como é que é rapaz? Agora deve tá todo mundo pensando que isso daí não dá pra ganhar diamante É meu parceiro, agora eu vou te provar que isso daí dá pra ganhar os 20 mil diamantes Quem acredita num cubo mágico aí, mano? Eu não acredito não, tá ligado? Eu acho que é semi-impossível Oh, ganhou o que? Eu não vi, eu não vi Não é possível, não é possível Vi, eu não vi, ganhou muita coisa, ganhou muita coisa Meu Deus, deixa eu ver no VAR Caralho, Sete, eu ganhei alguma coisa de Dima Calma, vou olhar no VAR, calma Vamos ver, eu vi um monte de Dima Ei, rapaz, tá abrindo o negócio errado Calma, tá fechando tudo Boa Aí, eu ganhei alguma coisa Que? Calma É hoje, Garena, que eu ganho os 20 mil diamantes dessa caixa Ó, tô com 3 diamantes, pô, mas mano, grava esse número aí, rapaz Porque na estante vai ter mais de 20 mil diamantes É, você não deve tá acreditando, família, mas ó Se liga, se liga, ó Ó o evento que o Free Fire trouxe Chame de volta Oxi A Rex é uma caixa normal, pô, uma caixa de Dia das Mães Mano, calma, calma, se liga, ó Oxi É, rapaziada, uma caixa que dá 20 mil diamantes Como é que é, rapaz? Cara, eu tô com 16 caixas aqui, mano Grava bem sem número, pô Porque, rapaz, daqui a pouco vou tá se casando no Free Fire aí Vou tá mandando presente, ó, mano 20 mil diamantes Rapaziada, ó, tô aqui com meus inscritos na caixa Mano, vocês acham aí que tem algum bug pra eu pegar de primeira? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí Opa E aí, mano? É, tomo de um texto Pô, mano É, um bug pra você Coloca o Andra, é, toda a roupa de... Calma, 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 calma Coloca o Andra, calma aí, calma aí Ó, rapaziada, meu inscrito aqui falou pra botar o Andra Mano, ele já é bem experiente aí no bug, então Chamei ele aí, né, pô Vai que eu ganho, cadê? O Andra, véi Hum, eu não sei o que é Andra Ah, tá, cadê, cadê? É que eu sou meu analfabeto, beleza Cadê? Forge, o Prime Mas Andra não, aquele personagem de boot Esqueci, eu não Ah, já tô com o Andra já Agora tem que botar o quê? Roupa de boot, é? Pô, de boca Ou banner Não, vou botar roupa de boot nele, é? É, pô, é Beleza, beleza Vou botar roupa de boot aqui, mano Vou seguir os conselhos aqui do meu inscrito, pô É, eu acho que ele tá certo, né, pô É, vamos ver aqui, ó Botar roupa iniciante que ganha, beleza Calma, calma Aqui, rapaziada Mano, ganhar, pô Esses 20 mil diamantes Mano, se eu ganhar, eu dou diamante Presente pra vocês, beleza? Combinado? Fechou, 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 mano Ó, ó Pronto, pronto Tô com a roupa de boot E agora? Faça o quê? Faça o quê? Fala aí, fala aí Vai lá nele e fica clicando no diamante Quantas vezes? Quantas vezes eu clico aqui em cima do diamante? Dez vezes Dez, dez, beleza, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E agora abre, né? É, abre aí Abre uma caixa Se quiser Ganhei Ganhei Ganhei, não Ô, mano Caraca, mano Pô, velho Pô, mano Fala aí, fala aí Fala outro bug aí Outro carinha Fala outro bug aí Porque, mano Esse bug aí Deu muito certo não, né? Agora tu clica dez vezes agora Dez vezes, beleza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E agora, agora, agora? Agora tu clica mais três vezes Mais três vezes Um, dois, três E agora? Agora a perna do diamante do lado Onde fica a caixa? É, cliquei, cliquei E agora abre Abre uma Beleza Não, eu não vou abrir o terceiro não, rapaz Oxi, vai que né Ó Tá mal feliz, mano Estragou todo o meu dia Não Ganhei as drops É, tá perto, ó Mano, esses caiam mais inscritos Prova Não tá muito rei do bug, não Se liga, pô Rei do bug, ó Pra ganhar Se liga, ó Clicar, mano Cinco em cada um do item Um, dois, três, quatro, cinco 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 Seis, sete, oito, nove, dez Obrigado, Garena É, primeiramente O cara agradeceu o Serol por me ensinar Os truques dele Obrigado, Garena, pelos vinte mil diamantes O que? Ah, velho Trollei Ai, drop, cara Tem quantas caixas aí ainda? Ah, mano, tem treze, velho Ah, abri uma aí com o dedo do pé Ou com o nariz Hum, sei não, rapaziada Pô, vou abrir com o nariz aqui, vai que, né Calma, tá Estou lascado Difícil Não Não, piburrada Eu abri muita caixa, velho Ah, mano Pô, cara Pô, é isso, doido Eu só fiquei com sete caixas agora, mano Eu abri, não sei quanto Eu tinha três Eu só fiquei com sete Estou com três diamantes, né Ó, vou clicar Três vezes aqui No diamante Um, dois, três Volta Clica um, dois, três Também na caixa Se liga, se liga Um, dois, três E clica um, dois, três E abre Se liga, se liga Ah, mano Não veio, velho Não veio Ah, mano E agora, cara? Uma vez eu Eu ganhei vinte mil diamantes nessas caixas Ah, velho Pô Ó, mano Será que eu clico, mano Num item que eu não quero Pra vir o que eu quero? Faz sentido, né? Clica no É o quê? Clica no Na caixa Clica no ouro Que eu não quero Pra vir o diamante Tá ligado? Ao contrário Boa, boa, boa Isso, rapaziada Ó, vou clicar aqui no ouro Que eu não quero Tá ligado? Aí a galera vai, tipo Vai me dar o diamante Entendeu? Porque quando eu clico no diamante Ela me dá ouro Me dá isso Então se eu clicar no ouro Ela vai me dar o diamante Tá ligado? Ó Vamos clicar quantas vezes? Cinco ou dez? Clica um, clica Cinco, cinco Cinco, cinco Mano, eu acho que eu vou clicar dez Porque, né? Vai pra dar mais sorte, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Volta E abre Já abre de vez, rapaziada Já abre de vez Se liga, se liga, se liga Uma Ah, mano, escanha E abre duas caixas Ou uma Beleza, ó E aqui no ouro royale Calma, e gira Vira de quanto? De De Um giro ou cinco? Qualquer um Um, um Beleza Um E agora Espera a animação Pá E agora já abre a caixa lá, né? É, agora já abre Bora ver, rapaziada Pô, mano Seguindo com os dois inscritos, véi Agora, véi Agora, véi Agora não Agora não Pô, cara Ah, será que é o avatar, véi Que eu dou? Porque, sei lá, mano Vou botar um avatar aqui Um avatar raiz, véi Vai pra galera ver que eu sou Pô, sou raiz mesmo no jogo, véi Pra galera ver que eu sou raiz, então Bota um avatar aqui da Do purgatório Quando lançou, eu acho Bane o purgatório Pronto, ó Pronto, rapaziada Vou botar uma roupa aqui Deixa eu ver Que roupa eu boto Pá, pá Hum, deixa eu ver, cara É, não sei Ó Pronto, vou botar a roupa da nova incubadora aqui Botei a nova incubadora, mano Agora vem, véi Agora vem Agora vem Agora vem Agora não, véi Ah Ah, bagaceira Mano, ó Então, rapaziada Como é O coisa do destino, ó Vou clicar três vezes Porque eu tô com três diamantes E três caixas Então eu vou clicar três vezes Stonks, ó Rapaziada, vai, vai Um Dois Três Quatro Oh, cliquei errado Um, dois Três 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 Obrigado, Garena Ah, mano Não vem, não vem, não vem Duas caixas, meus inscritos Duas caixas, cara E agora? Cara, e agora? A sua cara aí, né? Muito sacada Mano, é, Garena Pô, Garena Por que isso, Garena? Só queria, véi De vinte mil diamantes, véi É, mano Mas eu não vou ficar triste, não Porque ainda Será que eu boto o Dino? Vou botar o Dino Botei o Dino Angelical, véi Agora vem Agora vem, rapaziada Agora vem, ó Vamos botar uma arma aqui Bem lendária Calma, calma Botar uma arma aqui A que? A K Pronto, a K do dragão, pó Bem lendária Bem chamadinha Pronto, agora vem, rapaziada E aí, vou clicar Não quero nem enrolar Hum, fogueira Nada, mano Só resta uma caixa, tropinha E eu já tô bem, tipo Assustado Porque, tipo Mano Eu queria sair dessa situação Três mil diamantes Pô, não quero ver isso, pô Eu quero ver Vinte mil diamantes Pô, na minha conta Pra ostentação Tá ligado? É, rapaziada Eu não sei se vai vir Ou não, mano Mas, rapaziada Seja o que Deus quiser Meus inscritos Me desejo boa sorte Beleza Que eu vou abrir ela Boa sorte, meu querido É isso, rapaziada Ó Mano O bug mais apelão da garena Hehe Ó Bug mais apelão da garena Rapaziada Cadê? Ó Acabei de girar esse Mano Esse daqui não precisa girar Pronto Pronto Agora Gira É A caixa Abre a caixa Beleza Vamos lá, rapaziada Em três Clica até cinquenta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dezenove Vinte, trinta e um Quarenta e um Quarenta e três Quarenta e quatro Quatrocentos e cinco Trezentos e quarenta e seis Tem aí Quarenta e sete Quarenta e oito Quatrocentos e quarenta e nove Cinquenta É agora Ah Não é possível Não é possível Não é possível Rapaziada Porra, é isso, né, rapaziada Culpa da garena, velho Pô, pensei que ia sair dessa situação de três mil diamantes, velho É, rapaziada Mano, esse foi o vídeo, Fuminha Fiquei, tô, tô bem trechinho aqui Porque, mano, gastei minhas caixas tudo e não ganhei vinte mil diamantes É, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Gostou, Fuminha Dê o seu like Pô, se inscreve no canal E falo, valeu Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.